Bom gente, estou chegando aqui, olha só, trazendo esse projeto, olha que fachada linda desse sobrado, atendendo aí a mais um inscrito também aí que é o Fábio, o Fábio ele tem um terreno de 7 por 23 de fundo, 7 de largura assim ó, 23 de fundo, e ele pediu para mim fazer aí uma planta de um sobradozinho aí simples, coisa simples que ele possa construir o mais rápido possível, olha só Fábio, simples, simples, eu não consigo fazer não, eu consigo fazer uns sobrados assim mais ou menos, que tem uma fachada legal, mas aí cabe a você fazer desse modelo ou não, e seguir aí a planta, isso aqui é só um só fachada né, que eu faço aí, para que eu possa ver aí, que eu venha apresentar um vídeo bacana, olha só, que lindo, bom é um sobrado que vai ajudar a você Fábio, e há tantos outros aí né, que está assistindo aí o vídeo, que tem um terreno de 7 metros de largura, ou mais, que está em busca de uma planta de um sobrado, olha lá que lindo, deixa eu dar uma virada e mostrar ele por fora aqui primeiro, e depois nós, olha que show aqui no fundo, olha, e ainda não coloquei piscina né, a piscina é opcional, que você pode colocar nessa parte do fundo aqui né, que o seu terreno ele é 23 metros, então se você utilizar cerca de 12 metros na construção do sobrado, você vai ter 11 metros ainda sobrando aí, você pode deixar 5 metros, 4 metros lá na frente, até porque você já tem uma garagem né, olha só que lindo lá dentro, olha, chega ali bem de perto aqui, olha, coloquei esses detalhes aqui na passarela, olha, ficou muito charmoso mesmo, esses dois quartos ele tem, eles não tem janela, mas ele tem uma porta grande né, com uma porta de vidro de correr, com uma sacada para os fundos, todos dois, olha que lindo, ficou show, esse espaço aqui eu deixei ele aberto né, para ter um espaço de sol, para você ter claridade ali na escada, e claridade na parte de baixo ali, também é opcional, você deixa se você quiser, mas ficou legal, eu creio que com certeza você vai gostar, aqui na frente, é uma varanda de frente, que aqui seria um quarto de casal, aqui esse janelão bacana do lado, olha, com essas colunas redondas, janela de vidro, é muito bacana mesmo, e também o Fábio ele pediu na parte de cima, que teria aí 3 quartos né, e também se desse para fazer um pequeno quarto, para ele utilizar como escritório, olha, ficou muito bacana mesmo esse pedinho, deixa eu, vou lá, vamos mostrar lá o primeiro piso lá, rapidamente, vamos no primeiro piso aqui ó, olha só Fábio, aqui o primeiro piso é muito simples, você tem aqui uma super sala né, uma sala bacana aqui, aqui a garagem, você está vendo esse veículo aí, o espaço aqui, que é a escada, que está aqui, e aproximadamente um espaço de 4 metros, 4 metros e meio, para você poder projetar uma escada legal, você pode deixar até mais um pouco né, 5 metros, que tem essa entrada aqui, até porque essa escada ela é de leque logo no começo, ok, então aqui é só um modelo, é claro, você vai posicionar ela aqui, e ela vai ficar bacana aqui, embaixo da escada lá, você pode ver que eu utilizei um jardim de inverno lá embaixo, olha, eu botei umas plantinhas, você faz se quiser, mas ficou bacana, e tenho aqui embaixo né, nessa parte aqui, na lateral, um banheiro, ok, um banheiro para ter, para dar uma assistência no primeiro piso, a báscula dele está para a área de serviço, aqui uma cozinha, a cozinha, a porta sai por aqui, aqui você pode usar como área de serviço, aqui tem o espaço no fundo, de aproximadamente aí seus 6, 7, 8 metros, que é o terreno de 23, se você tem um bom espaço no fundo também, esse aqui seria o primeiro piso, olha só, bacana, jardinhos na lateral, ali dentro coloquei umas plantinhas ali, olha, essa calçada ficou muito invocada, uma calçada assim meio nervosa, para dar um charme legal, deixa eu mostrar agora aqui, olha, aqui essa báscula aqui, que é da cozinha, para a claridade, a janela do lado também, ficou bacaninha, ficou um charme, um brinco esse sobrado, olha, deixa eu mostrar agora o segundo piso, que seria esse aqui, o Fábio, olha só, que lindo que ficou, sempre o segundo piso, ele fica, parece mais charmoso, porque o espaço é maior, né, olha só, você vai subir ali no vão da escada ali, olha, e eu fiz o seguinte, subiu, no meio central aqui, você tem o corredor, que rudia aqui, que circula aqui, olha, então, o que acontece, você tem esse quarto menor aqui, aqui eu coloquei um quarto, ele tem varanda, você observa ali que ele está com varanda, o banheiro aqui no meio, o banheiro social, e aqui um outro quarto, ok, também com varanda, aqui você circulou, aqui você tem um outro quarto, né, menor, praticamente quase um tamanho desse aqui, que você pode utilizar como escritório, você utiliza esse aqui, ou aquele ali, mas seria melhor aquele lá, porque esse aqui, né, ele tem sacada, tem tudo, então vai servir para alguém, beleza, aqui você virando, você tem o quarto de frente, que é um quarto, né, com banheiro, com suíte, olha que lindo, a suíte dele está aqui, nessa posição aqui, que são aqueles espaços, que vem sobando, então, a tendência ali é colocar um banheiro ali no meio, entre aquelas colunas ali, beleza, então, um quarto de casal, com uma sacada bacana na frente, beleza, por que que aqui funciona legal o escritório, porque ele não tem varanda, ele é mais fino um pouquinho, ele deve ter aí, eu acho que ele está dando aproximadamente aqui 1 metro e 60, 1 metro e 70, né, então você pode utilizar aqui como um escritório, até porque esse é um terreno de 7 metros de largura, ok, ficou bacana, olha, 7 metros de largura, daqui a pouquinho eu vou estar falando, dando uma base aí da largura aí dos cômodos, né, tanto do primeiro piso, segundo piso, aqui você observa, 4 cômodos, legal aqui em cima, 2 banheiros, que tem um quarto com suíte, a gente tem varandas aqui na parte de cima, ficou muito bacana mesmo, deixa eu já falar aqui, vamos pô, 7 metros, você vai deixar aqui, ó, esse escritório, no caso aqui, vai sair praticamente aqui com quase 1 metro e 80 de largura, você tem aqui essa suíte aqui com 1 metro e 30, 1 metro e meio de largura, e aqui você tem um quarto com seus 4 metros de largura, vamos pô, 4 por 4, aqui em cima, essa varanda ali, ela começa ali com 1 metro e meio e vai terminando até chegar a 1 metro, 80 centímetros aqui, nessa pontinha dela ali, beleza, é um modelo para se inspirar, corredor, você tem como ele precisa, ele é virado, você tem que deixar ele de 1 metro, para ele ficar bem espaçoso, vai que você precisa virar, subir aí algum objeto, um colchão, uma cama, um móvel, então você vai subir com facilidade, esse quarto aqui, ele ficou com 2,20 a 2,30 de largura assim, por 4, ou 3,5 de fundo, ok, o banheiro, padrão dele, 1 metro e meio de largura, por 2,5 de fundo, e esse quartinho aqui, dando aproximadamente aqui, ó, 3,30, 3,20 assim, por 3,20, mesmo tamanho dessa parede, ok, só essa aqui, que é menor um pouquinho, que você usa aproximadamente 2,5 metros, ok, então, dá um ótimo quartinho legal, com a sacada ali, que você está vendo ali, ó, né, de tamanho, aproximadamente aí, 1 metro e 20, ou até mesmo 1 metro, que é só um detalhezinho ali, para dar um charme no sobrado, beleza, o vão da escada, né, o vão aproximadamente aí, de seus 80 a 1 metro, que é a largura dele, né, a largura do espaço da escada, beleza, tranquilaço, olha só que bacana, vamos colocar a laje, a laje deixei ela branquinha mesmo, para dar um charme legal no sobrado, olha, então, está um ótimo projeto, Fábio, eu creio que você, que vai te ajudar muito aí na sua construção, você que já disse que já está com o terreno murado, já quer partir para construir, aqui, olha, garagem bacana, essa garagem aqui, ah, deixa eu falar o primeiro piso aqui, rapidamente, vamos lá, falar a metragem do primeiro piso, bom, terreno de 7 metros, gente, aqui, ó, o que que eu deixei, eu deixei aqui aproximadamente 2,5 metros, para a garagem, esse corredor lateral aqui, saiu com aproximadamente 1,5 metros, e essa parte de baixo aqui, ficou com seus 5,5 metros de largura, olha só, deixando esse espaço livre aqui, de 1 metro, metro e pouco, de você articular a escada, então, você tem essa sala aqui, com 4 metros e pouco, assim, ó, muito grande mesmo, podendo articular sala, copa, tudinho aqui, ok, o espaço aqui também, é grande, de 1 metro, essa passagem aqui, aqui você tem cozinha de aproximadamente 3,5 por 3,5, a área de serviço com 2 metros, de largura, por 3,5 de comprimento, e um ótimo espaço aqui no fundo, aqui, olha, verdinho, bacana, né, o banheiro, ele está tendo 3, assim, ó, por 1 metro e meio, assim, o super banheiro, aqui embaixo, o banheiro do tamanho legal, ok, não coloquei muita janela, você vê, só tem uma básculazinha ali, veneziana de vidro, para dar um charme, dar uma claridade ali, né, em frente à escada, essa parte aqui também, eu botei uma veneziana, tem esse janelão aqui de vidro também, a porta, é uma porta grande, você pode colocar aqui, a porta de vidro de correr, e fica bacana, tá aí, né, eu creio que deu para entender, bacana, ficou show de bola, vamos lá, ele completo, tá aqui, bacana mesmo, show de bola, da hora, ficou, ficou da hora mesmo, sobrado, eu, se eu tenho dinheiro, se eu estou com grana sobrando, igual, igual a muitos aí, que não cheio da grana, né, pessoal, aí tem uns terrenos grandes, eu vejo aí o pessoal pedir, olha, meu terreno é de 10 de largura, por 50 de fundo, pessoal, estão cheios dos terrenos mesmo, e tem gente pedindo projeto aí, de 3, 4, 5 andares aí, de casas grandes, falei, caramba, muita coisa, muito bom mesmo isso aí, valeu mesmo, parabéns, olha só, a você que está inscrito no canal, um abraço forte para você, você que não se inscreveu ainda, se inscreva aí, faça parte aí do canal Caminho Certo, para pedir um projetozinho desse assim, é muito fácil, leia a descrição desse vídeo, que lá tem informações importantes de como você participar e adquirir o seu projeto aqui no canal Caminho Certo, valeu, fui, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho